Mas, Beto, o legal também do rádio também é o pessoal que tá em casa, não sei, ficar naquelas... Quem que é o dono dessa voz? Quem que é o galã? Aí vê assim uns caras que não é tão legal... Eu sei que tá na pergunta isso, mas eu já vou... Isso já aconteceu, inclusive, no começo, lá no comecinho do Na Geral, uma história aqui, eu tenho certeza que tava na pergunta, mas eu já vou adiantar. Pra você ter uma base como as pessoas viajam com a imagem, com a voz, não é? Um dia, a dona Celeste falou pro Pelé assim, Pelé, você precisa parar de falar essas bobagens que você fala no rádio. Aí o Pelé falou pro Pepito assim, olha, eu juro pro Deus, eu não vou em rádio há 32 anos, a minha mãe tá me escutando no rádio, ela tá com Alzheimer, meu Deus. Ele achou que a mãe dele tava pirando, porque eu falava o seguinte, olha, eu acordo de manhã, a minha mulher, ele era casado com a Síria, e ela usava um laquê tipo o Hebe Camargo, um puta laquê, bala. Eu ficava imaginando aquela mulher acordando de manhã, ela devia parecer um asterisco. E eu falava isso, olha, eu acordo de manhã, olho pra minha mulher, ela tá parecendo um asterisco com aquele cabelo sem laquê, eu vou dando canequinha para os meus filhos, que são mais de 300 e tal. E eu acho que a mãe dele ouviu aquilo e falou, pô, você vai se queimar com isso, tentando cuidar do filho. E aí, cara, um belo dia eu tô, ele, o Maradona falou a bobagem dele e ele não quis responder. Falei, eu vou responder por ele. Gente, estou lançando o leite Maradona, agora em pó. Porra, saiu na Argentina, no jornal lá. Aí os caras falaram, ele tava no carro. Juro por Deus, eu não falei isso. O cara falou, lógico que não, é um cara que trabalha na Bandeirantes, na época eu tava na Bandeirantes. É um cara que trabalha na Bandeirantes, que imita você. Pelo amor de Deus, a minha mãe está ouvindo esse cara pensando que sou eu. Volta que eu vou invadir aquele programa que eu vou processar esse cara. Ô, Beto, agora aproveitando, assim, você já teve, enfim, você faz inúmeras imitações. Você já teve algum problema, ou alguém que quis pegar no teu pé, ou reclamar contigo? Cara, assim, ó, é... Eu sempre levei a imitação como se fosse uma coisa muito profissional, desde o começo. Então, se eu colocar uma bobagem na voz que eu tô usando, eu tô sendo covarde, cara. É, verdade. Então, eu sempre tive muito respeito. Eu vou te contar uma história. É uma homenagem que você faz, né, quando você... Calbi Peixoto, eu fui entrevistar o Calbi Peixoto. A grande maioria das pessoas não sabem mais quem é Calbi Peixoto. Foi um dos maiores cantores que o Brasil teve. E o Calbi Peixoto cantava aquela... Conceição, eu me lembro muito bem. Devia não me roxonhar. E um dia eu tô entrevistando o Calbi Peixoto, ele falou assim... Cara, eu... Pô, eu pirei na tua voz, eu achei... Você não quer ir no meu show hoje? Vai ser lá no inverno e verão. Era um bar que existia em São Paulo. Aquilo ali foi muito bom. Ele não saía de lá. Ele era no inverno ou ele era no verão? É, os dois. E aí, pô... Pode falar assim do nosso patrocinador, não. É, o Calbi Peixoto vai fazer um show lá e tal. E eu falei, eu vou prestigiar o cara, né? Sentei numa mesa, junto com um grande amigo meu, o Nico Rezende, que era um músico. E um outro amigo nosso, que era maestro. Sentamos numa mesa, de repente ele entra. O Calbi Peixoto... Conceição, eu me lembro. Aquele apontorquece e tal. De repente ele para no meio da música e fala assim... Senhoras e senhores, eu queria apresentar pra vocês uma pessoa que me encantou muito. Dono de um voceirão fantástico. Senhoras e senhores, eu quero que vocês aplaudam esse jovem radialista fantástico e talentoso, Beto Hora. Acendeu uma luz em cima da minha mesa. Putz, aqui é o pai, sensacional. Cara, e tava... Tinha um monte de artista, tinha um monte de gente, gente da televisão. E os caras começaram a aplaudir, cara. E um cara lá do fundo gritou... Tá comendo, hein? Cara, a sensação que eu tive naquele momento foi assim... Pô, não era essa brincadeira. E ele deu uma risadinha. Quer dizer, mas eu sempre respeitei muito o imitado. Por isso eu não tive problemas. Nunca tive problemas. O cara que mais enchia o saco com o imitador era o Clodovil. Quando eu fui contratado pela Bandeirantes, a Bandeirantes me levou numa pizzaria linda, que tinha lá no... Aquele lugar que tem um monte de escola alemã, lá pro lado da Avenida de Santo Amaro. Não lembro o nome daquele. É um bairro chique. É alto de não sei o que lá. Alto do... Alto da Casa do Cacete. Pronto. Herbert Richardson. É, aí eu tô lá. Aí sentou todo o staff da Bandeirantes, né? Era uma puta pizzaria linda que existia. E aí, cara, eu tô sentado lá no meio. Me botaram assim no meio da galera. De repente eu sinto uma mão pegando do lado de cá. Eu tô do lado de cá na cadeira, assim. Chegou perto de mim e falou assim, meu amor, toma cuidado, porque você está no maior rio de cobras que existe no mundo. Virou as costas e foi embora. Nem o Clodovil nunca estrelou comigo. Pô, agora você falou de um cara que era sensacional o Clodovil, né? Podia ser o que fosse, mas não era esse mimizento igual de hoje em dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.